Olá, bom dia gente, tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, é um dia abençoado aí, uma quarta-feira abençoada e eu vou mostrar mais uma pedra aqui pra vocês, gente, né, que é uma pedra muito bonita, vocês já perceberam que ela é uma pedra especial, ó olha, olha, olha a maravilha dessa pedra, gente, olha, vocês estão vendo? E aqui nem tá batendo sol mais, né, porque eu já tava mexendo com a minha eu, meus netos, tava mexendo com estaquia, então que eu faço estaquia, né, e agora o sol já não tá batendo mais aqui e eu vim fazer esse vídeo pra vocês, olha, mais uma pedra especial que vocês podem estar vendo, mais uma joia, né, como eu digo mais uma pedra linda pra vocês aí, ó, olha, o azul, né, por dentro dela, ela tem um brilho azul muito bonita como aquela que o meu neto achou, olha, essa aqui já foi o outro neto meu que achou, o Gabriel, olha, então meus netos, eles são espertos, hein, gente, eles já estão ótimos pra achar pedra, esse aqui foi o Gabriel e eles já estão tão inteligentes, quer dizer, já estão mais do que a avó, né, estão mais, já conhecem mais pedra do que eu, olha essa aqui que linda, gente, tem um amarelo, tem um amarelo banana dentro dela, tem um, uma cor linda mesmo, gente, olha, sei se vocês chegaram ver aí, mas pra quem viu, né, olha lá, olha, então, elas são assim, gente elas pegam cores, né, ó, olha que linda, ó, olha ali, olha esse arco-íris aqui, gente, olha, vocês estão vendo? Olha que pedra linda que ele achou, gente, olha, muito bonita mesmo, lindíssima pedra que ele achou então, pra eles, né, eles ficam todos felizes, né, gente, pela capacidade já que eles estão tendo de também escolher uma boa pedra, né, já estão aprendendo, estão aí, né, quem sabe um dia se eles, né, a hora que tiver maior vão ser aí uns garimpeiros também, olha aqui, ó, olha, olha o que a pedra tem dentro dela, né, essa pedra, ela tem, é ametista, né, ametista com coloridos dentro, né, com pedras coloridas dentro dela, vocês estão vendo aí que é ametista, é uma, acho que é uma drusa, né, de ametista e com muitos brilhos, brilhos, linda, 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 ó, então eu queria fazer pra vocês, pra mostrar, né, a pedra que ele achou, porque eu sempre tô mostrando o Gui, vou mostrar a pedra que o Gabriel achou, né, e pra falar pra vocês que é pedra chique mesmo, gente, olha, aí, ó, vocês já verem as pedras lindas que é, que eles acham, e eles escolhem já, eles não pegam qualquer uma, não, eles já estão tão inteligentes que eles sabem a pedra que eles vão trazer pra casa, eles não perguntam mais pra mim, vó, essa pedra é boa, eles já sabem o que é boa e o que não é, eu já, de primeiro eles ficavam, vó, e essa pedra, vó, hoje é eu que tenho que perguntar pra eles, porque eles já sabem a capacidade deles da pedra que eles vão trazer pra casa e lindíssimas pedras, entendeu, então aqui tá um achado do Gabriel, um lindo achado, né, gente, e eu faço pelo carinho que eu tenho por eles, e pela inteligência deles, né, não é porque meus netos não, mas são muito inteligentes, é muito assim, se interessam em fazer as coisas, eu tava fazendo isso daqui, eles tão aprendendo comigo, tudo que eu faço, se eu vou cuidar das galinhas, tratar, eles já sabem, já sabem colher o ovo e tudo mais, já tudo são, né, eles são muito esperto mesmo, muito inteligente, então, aqui ó, a capacidade da pedra linda, uma joia, né, que o Gabriel, que o Gabriel pegou aí, gente, ó, olha que linda, gente, eu vou terminar esse vídeo, olha aqui como ela é, ó, olha que linda, pra vocês não falarem, ah, mas mostrou só um lado da pedra, olha aqui, ó, olha que linda que ela é, ó, tá vendo, olha aqui, que linda, gente, olha, então eu vou falar aqui pra vocês, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, seu comentário, ativar o sininho pra receber novos vídeos, eu agradeço sempre, né, de coração a todos, sejam bem-vindos, né, eu agradeço aí, gente, e agradeço mesmo de coração, gente, eu queria mostrar uma coisa aqui pra vocês antes de parar, olha, aqui tem um negócio preto dentro da pedra que tem cores, gente, olha, olha que lindo, é uma inclusão não sei do que, olha lá, ó, olha, gente, que lindo, olha que lindo, tem um negócio preto e que solta amarelo, olha que lindo, olha, parece até uma torre, ó, olha que lindo, essa é a pedra que ele achou, gente, olha, olha lá, ela é preta, olha, e dentro do preto, já pensou se tem um diamante aqui, gente, dentro dessa pedra que ele achou, olha que lindo, olha, olha que chique, gente, olha que chique, por isso que eu demorei um pouco, gente, pra mostrar, porque eu não tinha visto isso aqui, ó, tá vendo, olha a maravilha da pedra, agora vocês estão vendo, né, a pedra que o Gabriel pegou, tá bom, ele achou, ele garimpou, né, e olha, olha, olha a linha, ó, ela é preta dentro, mas dentro do preto, olha o que sai, olha lá, olha, 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 olha a direndo preto, gente, gente, eu vou encerrar esse vídeo, né, dando parabéns pro Gabriel, pelo achado dele, e agradecendo vocês todos de coração, um bom dia abençoado aí, gente, fica com Deus. Então, vamos lá, 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 Obrigado.